Aviso sobre a vacina do novo coronavírus da província de Guma Por que é necessário vacinar? O objetivo da vacina do novo coronavírus é prevenir contra o surto de infecção, reduzir a mortalidade e os casos graves na medida do possível. Como resultado, evitar a propagação do coronavírus. Além disso, espera-se reduzir a carga sobre instituições médicas pela contaminação de muitas pessoas. Em seguida, este é o expulso da vacinação feita pela Pfizer. Pessoas com mais de 16 anos são elegíveis para a vacinação e a taxa da vacinação é gratuita. São necessárias duas doses da vacina por pessoa e o intervalo de uma vacina para outra é de três semanas. Como a regra geral, o local da vacinação será no município em que há atestado de residência. A vacina será em instituições médicas, municípios, locais de vacinações montadas pelo município. No entanto, aqueles que se encontram em circunstâncias inevitáveis como casos de internação, hospital ou instituições médicas podem receber a vacinação fora do município. Além disso, existem pessoas que não podem tomar a vacina. Pode-se observar claramente que as pessoas têm um febre ou alguma doença grave. Se se encontrar nessas condições é não poder tomar a vacina, consulte o seu médico. E também existem pessoas que necessitam de cuidados ao tomar a vacina. São as pessoas que são diagnosticadas com imunodeficiência e aquelas que são suspeitas dessas condições. Deve consultar o médico. Em relação à vacinação, deve-se saber corretamente sobre a vacina, que deve tomar na decisão própria. A vacina não é obrigatória, pois é feita somente quando houver o consentimento da pessoa que irá receber. Por isso, pedimos que não haja discriminação por quem não tenha tomado a vacina. Os efeitos colaterais da vacina reconhecidos até agora são as dores na região onde foi vacinada, febre, mal-estar. Raramente pode ocorrer a anafilixarxia, uma relação alérgica e aguda. Maiores detalhes poderão ser confirmados no site do Ministério da Saúde. A seguir, sobre a ordem da vacinação. Será realizada na seguinte ordem. Em primeiro lugar, a vacina será realizada aos funcionários de saúde. Depois, para as pessoas idosas acima de 65 anos. Em seguida, aqueles que têm uma doença grave, o funcionário ou funcionários da instituição para idosos. E no final, os demais com maiores de 16 anos. O procedimento da vacinação é o seguinte. Primeiramente, aguarde até receber seu bilhete de vacinação. Ao receber o bilhete da vacinação, verifique a data, o local e a forma de reserva no município e faça a sua reserva. Não se esqueça da data e da hora que reservou. Caso tenha alguma doença grave, consulte o seu médico com antecedência para facilitar a vacinação. No dia, além do ganhoto da vacinação, por favor, traga os seus documentos de comprovante de identidade, como carteira de motorista, cartão de seguro ou cartão do número. Caso fez a reserva e não conseguiu se vacinar, entre em contato com o local onde fez a reserva. Enquanto o sistema de consulta relativo à vacina, o governo municipal e a prefeitura e o país criaram um plantão de consulta telefônica. Contactaram o conteúdo de cada plantão de acordo com o conteúdo das consultas. O número do telefone e a hora da recepção será conforme indicada. Os detalhes do balcão de consulta telefônica da vacina de Guma são os seguintes. A prefeitura atenderá as consultas profissionais médicos para as reações colaterais após a vacinação. O número do telefone é 0570-78391. Não é gratuito. Atendimento é 24 horas, incluindo sábados, domingos e feriados. O atendimento será por enfermeira e disposta a 19 idiomas. Caso tenha deficiência auditiva ou tenha dificuldade de consultar por telefone, poderá consultar por fax, consulte o site da prefeitura ou obter o formalário da consulta. Para finalizar, a prefeitura continuará coordenando e divulgando informações sobre a vacinação, para que os moradores desse estado possam se vacinar sem preocupações. Se você quiser saber mais sobre a vacinação, consulte o SNS, Jornal de Publicidades, Estados e Prefeituras e no site Nacional da Prefeitura, que é postada na coluna da Divisão Geral desse vídeo. Obrigada pela sua atenção.